E aí, o Loozin tem a pior comunidade online que existe, na sua opinião, Wild Rift, League of Legends, em geral, PC ou no celular? Pois é, eu recebi esse vídeo aqui na minha For You, a pior comunidade dos jogos online, League of Legends. O canal que eu estou aqui é do Leap, tá? Já me inscrevi, já deixei o like, vai estar na descrição pra vocês verem. E vamos assistir, vamos ver a opinião dele, eu vou dar minha opinião também, ou durante o vídeo ou no final, então fica ligado, vamos assistir juntos aqui. A pior comunidade de jogos online. A comunidade de um jogo é o principal ativo que o torna um jogo atemporal, mas nem sempre isso significa ser algo bom, pois existem alguns jogos que são conhecidos por ter uma comunidade tão tóxica que alguns jogadores param de jogar por não conseguir mais lidar com os insultos e discriminações feitas no ambiente online. Apesar de ser crime esse tipo de comportamento, eles ainda são frequentes em alguns dos maiores jogos do mundo, porém, existe um jogo que se destaca por ter a pior comunidade dos jogos online, um jogo que é frequentemente não indicado por seus próprios jogadores. Hoje, vamos explorar os vestígios da pior comunidade dos jogos online, a comunidade de League of Legends. Caraca, cara, eu vou te falar que tem essa parada do Kiaula aí, que foi pesadíssima, e eu conheço várias pessoas que também pararam de jogar, porque, velho, não dá, não dá. Por isso que eu falo, desliga o chat, desliga o chat, principalmente no iDrift, não tem porquê você digitar no iDrift. Se você tá digitando no iDrift, você tá errado. Vamos, Lipe! Esse é o nome! Isso é o nome! Ah, não, é o nome disso aí! Nada se cria, tudo se copia. Enfim, o sucesso de LoL não foi do dia para a noite. O jogo foi ganhando popularidade de forma gradual, e um dos fatores chaves que impulsionaram o seu sucesso foi os constantes investimentos da Riot em atualizações para a criação de um cenário competitivo robusto. Mesclado a jogabilidade extremamente viciante, o sistema de progressão contínua, a variedade de campeões, as atualizações constantes e o modelo de jogo free-to-play, foi questão de tempo até ele se tornar um dos jogos mais jogados do mundo, batendo a marca de 180 milhões de jogadores simultâneos em 2021. LoL também é muito grande no cenário competitivo, e uma prova que confirma o seu sucesso no esporte ao seu recorde de 44 milhões de espectadores simultâneos na final do Mundial em 2019. E pelo fato dele ser esse jogo extremamente competitivo, que a sua comunidade é tão tóxica, tenho que dizer que o que impulsiona sua toxicidade é o fato dele ser um jogo em equipe, pois diferente de alguns jogos competitivos onde você consegue jogar solo e a responsabilidade de alguma derrota seria totalmente sua, no LoL, os jogadores precisam trabalhar unidos, em partidas 5 vs 5 de forma colaborativa. E é aqui que surge o primeiro problema, pois para a equipe ganhar, é necessário que cada jogador cumpra com o seu papel, o que na maioria das vezes não ocorre, seja porque caiu um jogador novo na equipe, ou por causa de algum player troll que tenta roubar outras posições, ou jogadores que acham que podem ganhar a partida sozinho, e enfim, várias outras situações que não vêm ao caso. Porém, o maior problema desses modos é que na maioria das partidas, as pessoas têm que jogar com aleatórios, pois é muito raro alguém ter amigo e suficientes. E sem o chat de áudio, aleatório sem chat de áudio, meu Deus do céu, você já começa assim irritando. E quando você se torna aleatório, eu tô querendo dizer que você se torna um anônimo, e quando pessoas infantis, preconceituosas e cheias de ódio têm o poder do anonimato, coisas boas não acontecem. E bom, o sistema do League of Legends não faz muita coisa para combater isso, tenho que dizer que na verdade parece que esse tipo de situação é mais comum do que parece, onde a própria comunidade... Eu vi ontem um vídeo de um pro player que foi banido por falar demais no chat, tipo assim, porque ele fica marcando pings, etc, eu não lembro o nome dele, e ele fica marcando ping dos caras umas 10 vezes assim para lembrar, ping assim, flash, tal coisa, tal coisa, no LoL P6, tá? No AdRiv, não faça isso, pela mandando, não digita no chat do AdRiv. Ele fica marcando várias vezes, e ele foi banido por flood, e ele estava falando isso, ele falou, cara, quem é tóxico, troll, racista, etc, não é banido pela Riot. Agora, porque você está floodando o chat com a informação do jogo para ajudar todo mundo, você é banido, ridículo. Ele estava puto lá. Falou que se não for desbanido 7 dias, ele vai lá no escritório da Riot. A verdade diz que atitudes assim são normais, o que sinceramente é bem preocupante. Quando eu estava pesquisando sobre esse jogo, uma dúvida que me surgiu foi, se esse jogo tem uma comunidade tão tóxica assim, por que as pessoas ainda investem tanto tempo nesse jogo? Eu cheguei a ver mais pessoas irritadas tiltando do que felizes, e eu sempre pensei assim, se algo te faz mais mal do que bem, por que insistir? Bom, foi aí que eu descobri que as mecânicas do LoL não foram feitas para serem divertidas, mas sim frustrantes. É como se o sistema não quisesse que você performasse bem em todas as partidas, e uma prova disso é o sistema MMR, Matchmaking Rating, que calcula uma pontuação invisível de cada jogador conforme seu desempenho. Ela funciona assim, conforme você ganha as partidas, seu MMR aumenta, e o sistema vai colocá-lo contra adversários com uma performance parecida com a sua, o que resulta em partidas mais difíceis conforme você vai ganhando partidas consecutivas. Porém, muitos jogadores percebem que seus companheiros de equipe não aparentam serem tão bons quanto seus adversários, e isso acontece devido à flutuação no MMR dos jogadores que estão disponíveis no momento. É como algo aleatório. Se você estiver ganhando muito, o jogo vai colocá-lo com pessoas iguais a você, mas se não tiver ninguém igual a você durante o pareamento, você vai cair com aleatórios. Era pra ser assim, mas isso ainda é pior do que isso. Se você estiver ganhando muito, ele vai colocar com pessoas que estão perdendo muito, entendeu? A ideia é parear os bons com os ruins. É injusto, é um pareamento injusto, mas que, em tese, torna-se justo, né? Por causa que, ah, eu quero deixar o mais justo possível a partida. Então, os ruins jogam com os bons, e os bons dá seu jeito de carregar. Isso é um problema. Aquela sensação de que há um balanceamento forçado para dificultar a vitória contínua. É exatamente. O Riot nega qualquer sistema que manipule de propósito os times para criar derrotas após vitória. Eu vi um podcast do Ken Harusami com o Dark falando sobre isso. Se chama Loser Kill aqui no LoL PC, tá? Se vocês quiserem assistir, é grande, mas vale a pena. E aí é engraçado que aí a Riot nega, só que a Riot fala assim, tá, vamos tentar resolver... Não existe, mas vamos tentar melhorar, tá? Eles falam desse jeito e o Dark fica zoando isso o tempo inteiro, velho. Porque eles negam mesmo, eles falam, não, não, não existe nada disso aí, não. Mas nós vamos tentar melhorar, tá? Porque vocês estão reclamando, tá? Melhorou o quê? Isso não existe, cara. Várias seguidas. Só que isso é bem suspeito. E um problema frequente que acontece com os jogadores bons, ou que se acham bons, que caem com os jogadores que eles julgam serem ruins, são suas atitudes tóxicas. Como, por exemplo, Fida, que é morrer propositalmente, beneficiando os adversários com mais ouro e experiência. Outra atitude comum é retornar à base. E a pior de todas é tiltar no chat de mensagem por algum erro pequeno. Como assim recua, cara? Como assim recua, seu filho da puta do caralho? Vai tomar no cu, TF. Papo reto, porra. Como assim recua, caralho! Seu filho da puta! Vem cá, cara. Agora, entra aqui. Eu ia comentar sobre isso, não sei se ele vai comentar. É que já virou normal a comunidade fazer isso. E é engraçado, cara. Esse é que é o problema. Você viu o Dukes e ia fazer essa zoeira? Você leva na zoeira porque ele tá zoando, mas talvez o cara não conheça ele, sacou? Aí o cara tá achando que ele tá xingando de verdade, mas ele só tá zoando, entendeu? Mas aí, é uma bola de neve. O Brasil, então, isso aqui é um caos. Eu não sei como é lá fora. Vem cá que eu vou morrer pra você matar. Isso, vem cá. Vem cá. Vem cá, mata ela agora. Mata ela. Pronto. Fode, porra! Seu filho da puta horrível do caralho! A toxicidade do LOL é algo surreal. Influenciadores vivem dando rage e alguns deles só são famosos por causa disso. Jogadores profissionais de apoio punidos por atitudes desportivas em campeonatos mundiais e já tivemos até casos lamentáveis de racismo por parte de um influenciador de LOL. O que é esse? Esse é o Rastad? Eu não sei se esse é o Rastad. Não é como se a Riot não quisesse arrumar isso. Ela já fez campanha nas redes sociais, criou eventos que incentivaram o comportamento esportivo, criou um sistema de honra... Esse acampamento de Yordle dizem ser o melhor evento... Então, vamos falar sobre isso. As redes sociais criou eventos... Esse acampamento de Yordle eu vi de muita gente... Eu não participei dele, não jogava... Não jogo LOL, né? Tô começando agora. Mas dizem que é o melhor evento e ela não voltou com isso. Também a Riot não ajuda, né, cara? Incentivaram o comportamento esportivo, criou um sistema... Esse sistema de honra também é horrível, não serve pra porra nenhuma, na verdade. A tru é que não serve pra coisa nenhuma. O cliente do LOL é horrível, tá? O pouco tempo que eu tô jogando o LOL lá, tem duas semanas agora, duas semanas de pouco. Meu cliente cai direto, direto, antes de logar na partida. Eu tomo punição, porque o cliente cai e aí dá dó de automático na partida. Horrível isso, entendeu? Esse sistema de honra aqui... Ninguém explica porcaria nenhuma. É horrível. Sistema de honra que dava recompensas exclusivas onde os próprios jogadores avaliavam a equipe após a partida, chegou a retirar o chat geral que era utilizado para desestabilizar o inimigo e criou o sistema... Não, mas agora tem chat geral no LOL PC, tá? Não tem no Wide Rift. Mas não tem lógica, cara, porque o Valorant tem sistema, o negócio tem sistema. Na verdade, deixa mais tóxico. Porque se você pudesse falar, meu irmão, você tá lá com o botão de mute, beleza? Você muta o cara que você não quer ouvir. É o jeito mais fácil. E se você pudesse falar, você pelo menos tentava arrumar o time, saca? Você tentava... Não é se você achar... É porque eu entendo que cada pessoa tem uma mentalidade de negócio, mas, pô, os caras começam a brigar. Eu lembro do Dota. O Dota tem o sistema de voz. No Dota, os caras conversando em espanhol. E lá era muito pior, porque o suporte era realmente suporte. Ninguém queria fazer, entendeu? Você ficava com zero de gol de a partida quase todo, entendeu? E aí, às vezes, eu pegava meu carry, eu tava jogando de carry, de void, no caso, vocês conhecem, e eu ficava no chat de voz. Você relaxa, cara. Eu compro tudo, relaxa. Eu compro o galo. Eu faço ele voar. Lá você tem que fazer o galo voar. Você compra o art, você compra a pink, você compra tudo que você tem que comprar, entendeu? Se você não tem dinheiro nenhum. Aí eu fazia isso tudo com carry pra não ter problema. E aí, em cinco, é capaz de alguém, às vezes, ser o cara que vai tentar ser... Vamos ser mediador aqui? Não vamos reclamar, não? Vamos tentar jogar o jogo? Criar. E olhando assim, até parece que eles se importam. Porém, coisas básicas como... Agora, digitando, cara, não tem como, não tem como. Digitando, você não vai ser mediador nunca. Você vai se xingar também. Restringir palavras ofensivas não acontecem. E por mais que alguém possa reportar e, posteriormente, a pessoa possa ser banida, não faz com que a vida... Pô, restringir palavras ofensivas não funciona, cara. Os caras vão mudar a palavra e vão colocar, e aí você vai restringir todas as palavras que existem no mundo. Se você chama o cara, sei lá, de marmota, você vai ter que restringir, porque vai virar marmota o xingamento, entendeu? É a mesma coisa do o Megazord na Twitch lá. Ah, vou banir o Yoda por causa que ele falou Megazord. Aí você muda pra Megazord e é isso, entendeu? Vítima se sinta melhor, pois o problema não está em não tomar a decisão após o ocorrido, mas sim em dar liberdade para o contato inicial. Uma pessoa que joga LOL não deveria nem ver esse tipo de mensagem. E para uma empresa que já tá aí há mais de 15 anos, fica parecendo que eles não se importam. Pelo menos, não o suficiente. Olha, eu nunca joguei LOL. E a parte mais bizarra disso é que todas as pessoas que eu conheci e que jogavam sempre me aconselharam a nunca jogar. E esse é o único jogo onde eu vejo pessoas falando umas para as outras não jogarem. Geralmente, quando você gosta de um jogo, você quer que todo mundo jogue ele. Mas... Cara, eu acho que a fama do LOL é isso, né? Porque todo mundo fala qual que é o pior jogo que você conhece, LOL? Aí eu acho que a galera fala não, tem que testar essa porra porque é o pior jogo, cara. Não é assim com LOL, pois que nem eu disse anteriormente, isso nem são palavras minhas, são palavras dos próprios jogadores. Você não joga LOL para se divertir. Você vai jogar LOL porque vai se sentir na obrigação de conseguir chegar a um determinado elo. A frustração de não conseguir chegar no elo que você almeja vai te prender por muito tempo. E como as mecânicas são extremamente viciantes, logo você vai estar viciado e se sentindo um merda por ser xingado 90% do tempo em que você estiver dentro desse jogo. E por mais que você seja uma pessoa boa, é questão de tempo até você se corromper e se tornar tão tóxico quanto a própria comunidade. Então assim, a melhor explicação que eu já ouvi que me tirou qualquer vontade de jogar esse jogo é a seguinte. LOL é que nem droga, você sabe que não faz bem e sabe que o negócio é viciante. Então você vai experimentar pra quê? Olha rapaziada, se você dá uma pesquisada no YouTube, você vai perceber que existem algumas pessoas que fizeram vídeos falando sobre como LOL afetou negativamente a vida delas e sobre como elas superaram isso e hoje se dizem curadas. Eu não sei pra vocês, mas pra mim ficou parecendo o depoimento de ex-usuários. Eu sei que não dá pra generalizar, mas é bizarro como as pessoas ficam viciadas nesse jogo. Eu acredito que de todos os jogos que eu já vi, esse com certeza tem o maior potencial de se tornar viciante. E como agora eu sei e vocês também sabem do poder que ele tem de te prender e de zoar com o seu psicológico, eu vou ficar bem longe dele. Enfim, brincadeiras à parte, eu nunca joguei esse jogo. Tudo dito aqui foi fruto de muitas pesquisas, então se eu falei alguma besteira, me perdoem e me corrijam aí nos comentários. Bom, se você gostou desse vídeo e quiser deixar o seu like, eu agradeceria muito. E se essa não for a primeira vez que você vê um vídeo meu, faria muito sentido se você se inscrevesse, porque pode ter certeza que daqui pra frente só vai ter conteúdo muito bom nesse canal. Enfim, muito obrigado. Muito bom, cara, muito bom, valeu. É a primeira vez que eu já me inscrevi, é a primeira vez que eu assisti um vídeo seu. E, cara, minha opinião é que sim, pra mim é uma das comunidades mais tóxicas que tem. É porque eu joguei, por exemplo, Summoners Wars e a comunidade era, nossa, é a melhor comunidade que eu já vi na vida comparado com o LoL, meu irmão. Os caras lá são deuses, entendeu? Todos eles. Procurei Summoners Wars depois, melhor comunidade que existe. Só que, só que, eu não acho que esse é um problema no LoL, entendeu? Eu acho que dá pra você passar tudo isso. Hoje em dia, velho, difícil demais eu estressar, tá? Eu racho os bicos com as redes dos caras que jogam comigo, só que eu não estresse, entendeu? E aí, como eu tô em calo com quem joga comigo, eu ainda acalmo os caras. Eu falo, calma, 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 vamos jogar, vamos jogar, entendeu? Então, você passa por isso, você consegue passar, mas você tem que conseguir, você tem que pensar, tipo assim, pô, por que eu vou me importar com atitudes que os caras estão zoando? Perder é normal, você tem que acreditar que não tem como, nem os melhores players, os melhores dos melhores mesmo, os caras da gringa que vem fazer botcamp aqui, joga profissional e tal, consegue ficar com mais de 70% de win-rate, sacou? Então, não é você que vai conseguir. A partir do que você tem que perder, você aceita, ah, perdi, vamos pra próxima, de boa. Joga pra se divertir, exatamente. A galera que não joga pra se divertir, eu acho que o erro tá no player que tá jogando e não no que ele tá, que ele não pode controlar que são as outras pessoas, né, cara? Gostei? Vídeo bom? O que vocês acham? É a pior comunidade ou não é? Vídeo bom?